DJ TN no beat, acertou miserável Headshot, headshot, headshot Jogando xerequinha por cima da minha pica novinha safadinha Porque eu sei que você gostar, agora eu tô cansado e senta com cor Pode vencer, tá com a jota, então senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola Vai sentando pro DJ DJ porque ele é tadinha pesada Fizer saque pra todas putas, pra tocar em todas quebradas Toma na Checavara Se bota um pouquinho ela perde tudão, mas se bota tudão ela perde que para Toma na Checavara 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 Agora eu tô cansado de sentar com o co Pode é, vem sentar com a chota Então senta e rebola, senta e rebola Senta e rebola, senta e rebola Mas senta na ProJJ Porque ele é da GPS Fiz essa aqui pra todas puta Pra tocar em todas quebrada Fiz essa aqui pra todas puta Pra tocar em todas quebrada Toma na tia cavara 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 Se eu botar um pouquinho ela perde tudão Mas se eu botar tudão ela perde que para Toma na tia cavara Toma na tia cavara Toma na tia cavara Toma na tia cavara Falou que ela é braba na cama Agora eu tô beijando pra me ir devagar Falou que ela é braba na cama Agora eu tô beijando pra me ir devagar Tá tudo tira e bota tudo cheira Que dessa mina que ela gosta de sentar Tá tudo tira e bota tudo cheira Aquela sua mina quer gostar de ser Boa, tá tudo, tira e bota da cheira Aquela sua mina quer gostar de ser